Na semana passada, nossa equipe de reportagem mostrou o esgoto que traz problemas aos moradores da Rua do Prado, no bairro Bela Vista. Esse problema fez com que um morador colocasse fogo em pneus para chamar a atenção das autoridades competentes. Dona Rúbia explica a intenção do protesto. A gente está acostumado a morar em ruas que nunca passou esgoto. Esses dias agora o esgoto estourou lá em cima e ninguém veio resolver a situação. O esgoto correu três, quatro dias a céu aberto, que às vezes passava no meio da rua e não tinha chegado lá embaixo. Aí meu marido, indignado com isso, foi e colocou fogo nos pneus ali. Quando chove, alarga. Agora esgoto, o esgoto está triste, né? Os restos de pneus queimados estão até agora no cruzamento da Rua do Prado com a Graciliano Viana, mas o protesto não agradou a todos os moradores. O errado que eu achei foi os pneus que ele queimou. Meio dia, meu pai mesmo passou mal. Bombeiro veio, muita gente aqui na rua. Aí eu achei errado ele ter queimado os pneus, né? Porque, inclusive, até hoje a casa está aqui cheia de carvão, tentando tirar o carvão e tudo. Eu achei errado sobre isso, que ele devia ter feito outro tipo de protesto, né? Juntar todo mundo, feito outra coisa. Dona Reni concorda com o protesto. A gente já fez tanta coisa, né? Já fizemos muita baixa assinada e tudo, e não resolve nada. Então ela resolveu fazer isso aí, então não sou contra, não. Eu fico presa, porque eu não posso passar para lá. Se eu precisar comprar alguma coisa, eu fico presa dentro de casa. Nem para cá, nem para lá. Minha menina vai para a escola, tem vezes que falta a escola por causa do lagamento, que além de tudo é coisa podre, fedendo mesmo. E desce tudo um esgoto que tem aqui na frente, aí em cima. Concordando ou não com o protesto, todos os moradores ainda estão convivendo com o problema, pois nada foi feito para tapar o esgoto.